Amo o Senhor Meu Salvador Anelo tê-lo Bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a sua face e quer Viver para Ti Pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar como o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Aquele que busca a sua face e quer Viver para Ti Pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar como o Pai Voar como o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Amor o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Pensar só em ti, roubendo as barreiras do mundo aqui Voar como vai, nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Vivir como sentir como está só em ti Nas barreiras do mundo aqui Voar como vai, nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo, Senhor Amo, Senhor Amo, Senhor Legenda Adriana Zanotto